. . . O caramba! Deixa eu tentar não sabotar meu próprio jogo dessa vez Eu consegui desviar da Mangonal com um Monk, você tem noção de como isso é difícil? É tipo você desviar com o Teutonic Knight, é tipo, caraca, essas coisas não acontecem, entendeu? Teria sido uma jogada linda se fosse num jogo que eu tava na frente, ganhando e tal Eu ia ficar cantando de Micro Nerd Boa velhinha Olha, eu queria muito poder dar essa desculpa Facilitaria muito a minha vida Fala assim, não gente, eu não fiz, eu não joguei extremamente mal, eu tava só testando Meus limites Beleza, justo Beleza, justo Beleza, justo O cara já está explorando minha base? Eu não tenho NUM, sai fora É porque os tatars... a ovelha deles durou mais tempo... Inclusive, esse é um dos melhores bônus deles, eu acho. Não! Peraí! Não! Caraca! Outro jogo que eu tô jogando errado! Caramba! Crianças micro é uma coisa muito difícil. Fica a dica aí pra vocês. Você não construiu? Eu tinha dado shift na casa. Fica a Sisão! Fica a Silêncio. O que é isso? Ah Tá, eu caguei no meu Drush Prazer Caguei no sou Pega esse drux dele e me ferrou bastante Ela vai me ferrou a sotação A minha espécie de ao mundo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Certo ele, né? Filo de geral que ganha jogo. Tchau, tchau. 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 Vou colocar mais pra cá. É o que eu vou fazer. Tentar dar algum dano nele porque ele está muito livre lá. Onde ele está atacando? Tchau. 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 Tchau, tchau. Assim espero, né? Foi tão fácil... Não, 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 não... Ele ainda chegou primeiro, eu achei que pelo menos isso Eu acho que pelo menos isso eu ia conseguir Demorando demais Tá boa Certo Certo A CIDADE NO BRASILE GAR O que é isso? Bom, suave, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho alguma chance de ganhar esse jogo. Pior que eu jogo StarCraft também, mas eu particularmente prefiro ele. Eu gosto, né? 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 Eu gosto de ver. Eu gosto, né? Muito obrigado. Eee aaaaaaa Şşt Şşş Selam Şşş Şşşş Selam İsmilaf Şşş Şşş Şşşş... Minha economia está muito bagunçada Minha economia está muito bagunçada Minha economia está algum tipo de port food Minha economia CDU Minha economia愉快 Minha economia Minha economia E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É... Boa! Boa, 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 boa! Como é o que? Como é o que? Um, dois, três, quatro O cara tinha quatro Town Centers Era pra ele ter uma economia gigantesca Por que ele tava usando o Halberd Por que ele não fez Knight e veio pra cima Olha, ele explorou aqui Ele viu que tava tudo aberto Por que eu ganhei esse jogo? Beleza, tá bom, né Quem sou eu pra reclamar de uma vitória? Eu falei GG pra ele? Nossa, não, falta de respeito Porque ele já deve nem ter visto Caraca É isso